Fala galera, quem fala é Melri! É que mais ouvido pra vocês, galera. E eu tô triste porque a gente tá em um... É... Que textura horrível! É uma textura ruim, mas nós estamos... Calma, calma, calma. Deixa eu só mostrar a flor. Deixa eu só mostrar a flor. É sério. A árvore. Vai. Ai, que negócio fez! Ai, eu vou colocar o moribunho. Socorro! Socorro, eu tô no caminhão de terceira câmara e tal. Sai daqui. Sai. Oxente! Merde! Ute essa câmera aqui. Bate de trás. Bugou, calma. Valeu. Rony, você fez uma surpresa pra mim. Casinhas legais. Casinhas legais. Olha, gente, como é que ficava. Mas depois até que dá pra acostumar. Só que, gente, Rony, eu tenho um segredo pra contar. Cadê, Rony? Vem cá. Mostra pra mim a tua coisa especial. Eu tenho um segredo, gente. Eu tenho uma panela. Eu vou estar com essa frigideira na cabeça de olho. Vem cá! Galera. Finalmente. Lutando. Lutando. Móveis. Aqui é a minha loja de móveis, rapaz. Eu não vou custar em outra loja. Tá ótimo assim, né não, Rony? Olha isso aqui. E nessa pessoa que cai em cima dela. Essa pessoa agachar, ó. Se agachar, dá pra entrar na banheira? Não. Se agachar, dá pra dar descarga, ó. Onde é que eu tô, gente? Rony, ó. Dá pra entrar, ó. Não, ó. Dá pra entrar, entrando mesmo. Sai! Mas a gente entra assim na banheira. Deixa eu ver como é que eu fico. Não sei se eu tô... Tá gostando da água daqui. Sabe por que eu tô bebendo muito. Ô, me sai. Eu tô no banho. Sacou, né? Deixa eu desligar aqui na... Quarto. Ai, gente. Problemas técnicos. Aqui o quarto, ó. Tem uma questionada. Tudo, tudo. E tudo funciona. Quarto que bebeu. Que foi o que meia. Ele se apaixonou. Isso aqui, ó. O que eu meia. Se não, foi isso aqui. Comida do prato. Que comida feia, meu Deus. É o que? Isso aqui é a cozinha? Que foi o que meia. Também se mais se apaixonou. Computador, que eu não sei porquê. Vem que só sabe. Só sabe botar Fifa aí nos merda. Mas tudo bem. Não tô dizendo que ele é ruim. Já joguei. Acho ruim, não. Mas também não tá... Eu não gosto, mas também não... Não impide ninguém de jogar, não. A gente quer ver? Funciona. Isso aqui a gente tava... Não lembra da época que eu não esqueci. Cadê o controle? Só funciona ou só se... Ah, é mesmo? Véi, isso aí é chato, sabia? A pessoa só... Ah, só funciona com o controle da mão. Isso mesmo. E a TV normal não funciona assim? É, mas não precisava. Cadê? Ele é uma corredorita e... No inventário mesmo. É, não. Você vai ver, não vai encontrar. E olha como é que tu faz, gente. Qual é esse negócio? Negócio coluído, que poderia ser qualquer coisa. Ferro. Uma bota coluído, bota aqui e tal, os morres, tudo. Ali, ó. Aí, eu sou... Oi, otário. Credo. É, eu vou fazer... Eu tô gritando, desculpa. Ah, mas você foi... Eu falei, você falou que é de ventário, mas não sabia que não é. Ó o que contou, Lili, não é o que fica na mão, Melen. Aham, Melen, ó o que contou, Lili, não é o que fica na mão. Contou de lindo. Deixa eu ver na tua mão, deixa eu ver. Continua. Ó. Oi, mãe. Não funciona sem o controle. Não funciona sem o controle. Mas será que eu vou clicar no outro lugar e também funciona? Não, só se clicar nela. Mas também é um pouquinho travado, sabe? Ah, não. Aconteceu. Ah, não. Tem esse problema, sabe? Isso aqui, que não é que a pessoa pula. E já fica... Buuuu. Ela não tá podendo falar agora? É, ela voltou. Então, gente, vocês já viram aqui em cima. Beijo. Olha que maravilhosa a varanda, gente. E aqui, ó. Vem até com o sexteto, tem um pouco que tá em varanda, cara. Eu não entendi porque, tipo, é duas. Ah, é? Porque é uma maior e outra menor, né? Não. É uma menor e outra maior. Parece aquelas varandas de trem, sabe? Que o povo vai fazer assim. Eu preciso fugir, o trem vai bater. Parece um fundo de um trem. Isso que você quis falar, né? Mas o melhor que só foi... Mas, gente, esse daqui é roxo. Mas vocês falam, nossa, como é que... Você já mostrou a opção? Já mostrei tudo. Ah, você é muito chato. Não, eu não mostrei tudo, não. O que pisou? O que muda a cor das cadeiras. Ah, foda. É um pisau. Só você tá um pisau. Ele muda um pouquinho. Então, vamos começar ou não vamos? Vamos começar a fazer ou não vamos? Vamos ficar engasando uns altos aqui. Bora, gente. E Rony sai do criativo e tire todos os itens do seu inventário. Não, não, não. Deixa eu ficar com o contorno. Rony, é de comprar. Vem junto com a TV. Por favor. E agora é sobrevente. É sempre eu que sofro. Você apenas vai ficar no sobrevente, gente? Que é assim, eu faço ele viver. Ai, gente, eu amo toda essa cerca branca. Você vai sobrevente também? Tu não. Se tu colocar... Não, tá certo. Eu tô no sobrevente, tá bom. Eu tô no sobrevente. Gente, que isso? Eu tô pulando alto do nada. É, porque esse aqui, ó. Aqui na que a pessoa pula aqui, dá doente jump boost. E se a pessoa sair, ó, continua com jump boost. Ó. Ah, isso é bem. Só compra aí. Jump boost. Sabe falar mais não, é? Vamos fazer o quê? Por favor, me dá um controle aí, por favor. Porque eu quero saber, eu vou ficar jogando. Ei, você não pode usar aqui a coisa da loja de imóveis. Posso sim. Só capa, maluco. O que é isso, cara? Não pode usar as coisas da loja de imóveis. Não, ele ligou meu caldo, tá doido. Dá um controle aí rapidão, por favor. Ô, Rona, é sério. Eu tinha que mudar a coisa pra você trabalhar. Eu tinha que ficar no escurinho. Por favor, liga aí, por favor. Deixa eu fazer um teste, por favor. Liga aí. Não, eu não gosto porque eu não ligo, poxa. Nossa, só eu ler e eu vou. Eu vou ficar pra mim. Não, só, 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 só. De volta. O que você tá fazendo? Trancando. Não. Não precisa tocar, não. Não precisa tocar, não. Ei, para. Para, me dá para o favor, meu bloco. Isso eu não quis. Ô, não é sério. Você era o melhor funcionário. Eu pensei que ia fazer o seguinte. E você ia falar. Se eu não quisesse, ele me dá. Tá bom, vamos começar com o que? Vamos, vamos, me dá o que fazer mesmo, minha filha. Eu vou te dar esse bloco pra você rodear. Fala, tá cá. Não, não. Eu vou fazer pista, alguma coisa. Essas coisas chatas aqui não querem fazer, não. Tá bom, vai, dá, 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 dá. Ó, eu vou deixar, eu vou mostrar o tanto de comprimento. E é aqui por fora, eu vou deixar assim mesmo. Sai. Sai. Não é para continuar com esse bloco aqui, não. Vai dar. Eu acho muito lindo isso aqui, ó. Que fecha. Tá para tampar, não é? É... Então um pouquinho de ar, não. Não, tô brincando, eu não vou. Eu vou te dar bastante... Tá bom! Salud! Agora faça até a... E se eu não quiser? Aí você não vai ganhar diamante nenhum e você vai ficar sem trabalho. Enquanto isso, eu vou já marcando alguma coisa na cidade. Posso pausar, hein? Eu vou pausar, porque senão eu sei que eu sou uma chatice pra todo mundo, sei. Que melhor é uma chatice, é o que? Calma a boca, cara. Não, eu não sei por que você é assim comigo. Por que você vai trabalhar, eu odeio trabalhar. Então você vai ficar sem ganhar dinheiro? De repente eu volto. Ô, mamãe. Aí, ó, ó. Como é que você tá ficando, ó? Você tem que me dar uma opinião. Faz a picha por cima ou quebrou no bloco? Por cima ou quebrou no bloco? Por cima ou quebrou no bloco? Pelo amor de Deus, por cima. Eu quebraria. Quebrou no bloco é um inferno. Então faça mais uma camada do parede. Acho que eu vou ficar muito baixo. Por que tu faz isso comigo, sei. Pode trofar ou só fechar, não. Vai que barulho. O sombio foi esse, hein? Foi tu peida, hein? O Nieri, sério. Não, foi um barulho. O sombio faz. Por que você faz isso? Por que tu também faz mal dali comigo? Cara, eu tô um pouco... Vamos dizer que tem pessoas que comem porque tá ansioso. Eu tô com fome. Eu como muito. Porque amanhã eu vou começar a aula de novo. Vou voltar pra escola. Vamos dizer que eu já comi a metade da feia só hoje. É porque... É nervosíssimo mesmo. De fruta. Meu Deus do céu. Eu tô pensando. Como é que o papai vai levar na aula que ele foi desculpa? Tem de fruta que tem ainda. A gente tem que ir sozinha. O quê? Ó. Eu tô vivendo, mas é super ruim. E aí, gente? Tem um cachorrinho da raça que a Moonkiss tem que subir? Não. É. A verdade é a Moonkiss. Não, não. A Moonkiss só tem de uma cor só. É, mas é... É não, caralho. Não é linda? Não sei se você sabe qual a raça dele, deixa aí no comentário. Por favor. E se vocês... Vamos ver se vocês ali... Quer que eu ajude? Ou quer que eu não ajude? Dá a calçada. Deixa eu fazer a calçada. Dá pra fazer a calçada. Você vai trabalhar. Isso, isso. Então me dá aí, contário. Ave Maria. Eu tô com um pouquinho de raiva com vocês. Pronto. Pista. Pista. Bastante pista. E... Para a pipoca. Eita, eu já disse o nome. Eu ia dizer pra vocês deixarem o nome cobertor. Nunca queria deixar vocês escolher o nome de um cachorro. Não, não escolhe. Tem pessoa que diz, escolhe o nome de teu animal. Não vale a pena fazer isso. Escolher não, ou adivinhar, pra ver quem acertava. Como eu já falei. Mas tem pessoa que faz isso, eu acho sonho, sério. Pra que você fazer isso? Vai que a pessoa... Você quer... O seu sonho é ser tipo pipoca. O seu sonho é ser pipoca. Mas o meu sonho é... Você vai se fuder junto com todo mundo que já fez isso. Rony, toma. As pessoas que não se fudeu, foi aquelas que acertaram... Tu viu os blocos lá atrás? Que nome? Não, vou fazer só calçado, minha filha. Eu vou te pagar. É que eu faça tudo... A pessoa vai dar um favor, eu vou ter que fazer isso. Não é favor, eu tô pagando. Não é doida. Eu quero favor, eu quero o dinheiro, isso aí tudo, viu? Que eu vou comprar um... Será que eu boto o modo de carro aqui? Dá pra botar? Ah, eu perdi o nome do... Do aplicativo dos móveis. Não, do aplicativo de móveis. Mas vou pegar ali, tranquilo. Eu mandei o nome daquele grupo nosso. Ah, vou botar o número de melano. O número de melano eu... Oi, gente, gente. Bom, se vocês quiserem ligar pra ela e falem. Lembrando que o meu audio tá ruim, viu? Que? Eu tô um pouquinho triste, isso aí. Tô com um pouquinho de vontade de matar alguém, isso aí. Tu pegou os blocos da pista, cara? Não, cara, eu vou fazer só a calçada. Se tu não fazer a pista... E aí que eu não te pago a pouco, nem brilho. Otário, cara. Não, tu é doida, é, não. Depois eu... Não quer alguém dizer que quer ter uma irmã. Eu dou um tapa na caia. Por quê? É horrível ter uma irmã. Dá vontade de morrer. O bicho é ruim. Você tem certeza que... Eu odeio fazer pistas, assim. Eu também tô sobrevivente. Tu é doida, né? É ruim demais. Tu me... Foda, se alguém quiser fazer, eu não faço. E a sanguininha é só isso? Por mim, foda-se. É, onde tá no Pacífico? Não. Não bota como animal. Também? Olha, me mostra. O que é animal? Se tá no Pacífico. Bota no nosso... Tá, não tá no Pacífico, tá ok? Não tá no Pacífico! Por que você não tá com fome? Fome, sim. Não tô correndo. É, tá vendo o buginho que eu tô pulando? Tô botando o buginho que eu tô terminando. Não, 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 não. É sério, antes de não sentir fome. Pra que existe os móveis de fazer comida? Pra gastar dinheiro, hein? Quando foi minha vez, tinha fome sim. Eu sentia e comprava. Meliane, por favor, me ouva. Por isso que eu te envia já não. Não está, porque eu não tenho escolha de botar. Eu não consigo escolher. Eu só boto ou não boto. Então como eu sentia fome? Eu não tenho escolha. Tá ok? Deixa eu ver. Eu não tô fome. Deixa eu ver. Por quê? Porque eu queria ver. Tu quer ver o quê? Você tá no processo? Mas se eu não tiver, é tu não é culpa minha, não. Não sou. Não, eu tô chata demais. Tu é doida. Poxa, Ramiely. O que eu disse? É lá embaixo. Tu é horrível. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, tá normal. Capacitável em algum pacífico aqui? Tá bom. Pronto, eu vou botar normal. Pode ter burro, galera. Eu vou fazer aqui um terreno. Você quer? Vou fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer umas coisas. Não, eu esqueci. Eu quero três camadas de calçada aqui, desse lado aqui, tá bom? Eu vou botar umas árvores. Fica lindo, lembra? Só que do outro lado pode continuar. Meu Deus, o cara desligou tudo. Tipo, como assim? Tudo que tava ligado no municópio normal, ele desligou esse mundo. Será que mudou alguma coisa? Caralho! Os animais voltaram, não tinha animais. Aí voltou. Tchau, tchau, tchau.